Um homem foi preso suspeito de estuprar as três filhas. Elas têm mais de 20 anos de idade. Isso acontecia desde a infância, mas ontem uma delas decidiu denunciar. Um pai várias perguntas. Por quê? Qual o motivo? O estuprador das próprias filhas deixou todos horrorizados. O pior, para os vizinhos, a família dele estava acima de qualquer suspeita. Era uma família que, aos olhos da vizinhança, aos olhos da sociedade, era uma família religiosa. Eles frequentavam a igreja, ele levava os filhos à igreja, rezava a Bíblia com os filhos à noite em casa, porque ele dizia que dessa forma ele iria ter os seus pecados perdoados. Aqui na delegacia, o suspeito foi apresentado de balaclava, que é esse pano no rosto, para não identificá-lo. Esta é uma forma também de proteger as vítimas, já que elas são tão próximas dele. A polícia já sabe que das seis filhas que o pedreiro tem, três ele abusou sexualmente. Só que duas filhas resolveram sair de casa aos 18 anos. Estavam cansadas. A única que permaneceu denunciou o pai, a polícia. Durante toda a sua vida, a partir dos 12 anos de idade, ela vem sofrendo essa violência sexual praticada pelo pai. Ontem ela teve coragem, após mais uma prática, ela teve coragem de ir à delegacia, pediu o apoio das irmãs e todas elas foram à delegacia efetivar essa denúncia. Das três filhas violentadas, duas engravidaram do próprio pai e abortaram em casa. A mãe delas, ex-esposa do estuprador, abandonou a família há sete anos, mas na época ajudou no aborto das meninas. A mãe, a princípio, vai responder pela omissão. Ela foi omissa em relação às filhas. Ela abandonou todos esses filhos aí, a partir do momento que ela saiu de casa conhecendo a situação, conhecendo aí as práticas delituosas desse pai e ela vai responder sim, mas tudo vai ser apurado com mais detalhe pela delegacia do menor. O acusado tem outras três filhas, uma com 18 anos e outras duas crianças. A polícia vai investigar se elas também sofreram com os abusos. O pedreiro foi indiciado por estupro. E a movimentação nas estradas para o feriado começou bem tímida, deve aumentar amanhã. A repórter Sara Alencar traz mais informações para a gente, Sara. É isso mesmo, Marcela. A movimentação na saída da cidade nesse feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, deve ser bem tranquila. Pelo fato de ser apenas um dia, o movimento tende a crescer bem menos que os outros feriados. Mas assim mesmo, nós esperamos aí uma média de 7 mil usuários deixando Manaus através do transporte intermunicipal. Os principais destinos são Manacapuru, Itacoatiara e Itapiranga. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. Nem o Dia das Crianças conseguiu amenizar a crise no comércio. E olha que muita gente foi às compras. 42 milhões de reais foram injetados na economia. Mesmo assim, as vendas ainda tiveram queda de 30%. O Dia das Crianças já é amanhã e a Ana ainda tentava encontrar uma boneca boa e barata para a filhota dela. Estou em busca do preço, né? Porque está difícil. Então, antigamente, eu sempre comprava em lojas que eu já tinha conhecimento, assim, que eu já sabia que eu sempre ia encontrar aquilo. Então, a primeira vez que eu estou vindo nessa loja para poder ver se eu encontro alguma coisa mais em conta. Nesta loja, quem veio procurar o brinquedo foi o dono do presente. Estava procurando o que mesmo, hein, Vinícius? Um carro grande. Já a Rutilene comprou para doar. Quero fazer isso sempre, mesmo sem ter a melhor condição, mas eu quero estar fazendo isso sempre. A venda de presentes na véspera do Dia das Crianças foi bem tímida. Os clientes mais pesquisavam do que compravam. Apesar da Câmara de Dirigentes de Logistas de Manaus afirmar que o Dia das Crianças vai movimentar mais de 42 milhões de reais no comércio da capital, os lojistas registraram queda grande nas vendas. Mais de 30%, entendeu? Pelo que a gente tem observado, tem caído as vendas, entendeu? Mais de 30%. E diariamente a gente dá para ter uma comparação, né? E comparando de um dia, a data de hoje para a data do ano passado está bem inferior. Nesta outra loja de brinquedos, a aposta foi nas promoções. Bonecas, carrinhos, bolas custavam entre 2 a 20 reais. Mas nem isso tem atraído a clientela. O movimento caiu, né? Caiu bastante no ano passado. A gente via que vinha mais pessoas, até do interior, né? Viam comprar. E esse ano está assim. A gente teve que diminuir muito o preço dos brinquedos, as coisas, né? Para poder ver se vende, né? Sem dinheiro no bolso, o consumidor tem gastado menos. Pouco mais de 92 reais. A Marivânia trouxe menos que isso para comprar o presente do neto. O que o avô me deu para gastar para comprar um brinquedinho, uma lembrancinha, foi 50, 70 reais. E para quem pensa que a bola, o carrinho e a bicicleta são os itens mais procurados, se engana. Segundo o levantamento da CDL, o item mais comprado deve ser a roupa. O José já garantiu a do filho dele. O preço está mais em conta, entendeu? Está mais variável aqui, o preço está acessível, está cabendo no bolso. E também eu vou ver se eu encontro brinquedo também em conta para ver se vai caber no bolso também, entendeu? E os comerciantes prometem abrir as lojas nesta quarta-feira para aqueles que sempre deixam a compra para a última hora. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Mello, que está em um shopping da zona centro-sul aqui da capital. Boa noite para você, Priscila. Como é que está a movimentação por aí? A gente já viu que tem bastante gente, né? Pois é, Marcela. Por enquanto, o movimento nesse shopping na zona centro-sul da cidade está tranquilo, né? Muita gente já aproveitou e comprou o presente do dia das crianças no último fim de semana, mas tem muitos manauenses que ainda vieram, estão aproveitando a véspera de feriado para comprar o presente para amanhã. Olha, Marcela, segundo uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, muita gente está preferindo vir ao shopping do que o centro da capital. E os motivos são porque o centro é difícil de estacionar, tem a questão do calor e, principalmente, a insegurança por causa dos assaltos. Então, a gente percebe que, realmente, as pessoas estão vindo ao shopping, eles estão aproveitando a véspera de feriado para comprar. Alguns até trouxeram as crianças para escolher o presente de amanhã. E, olha, Marcela, falando em preços, esse shopping aqui na zona centro-sul vai abrir amanhã no horário normal, né? E vão fazer liquidações, promoções a partir de 25% de desconto. Falando também em pagamento, saiu uma pesquisa da CDL Manaus, que diz que quase 70% dos consumidores estão preferindo pagar no dinheiro do que no cartão de crédito. E o motivo é para evitar dívidas a longo prazo e também não correr o risco de ter o nome na lista de inadimplentes, né, Marcela? E, olha, e as vendas, a gente está numa época de crise econômica, então as vendas, a data do dia das crianças, né, deve movimentar o comércio. Deve ter um aumento aí de 1,11% dos lojistas. Para a gente parece um número pequenininho, mas para os comerciantes esse número é significativo e vai aumentar aí, vai ajudar muito as vendas, né, para movimentar aí o comércio aqui da cidade. Então, para você de casa e que ainda não comprou o presente do seu filho, do seu sobrinho, da criançada, ainda dá tempo. Esse shopping aqui vai ficar aberto hoje até as 10 horas da noite e amanhã abre no horário normal de 10 até as 10 da noite. Volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada. Essa foi a Priscila Mello ao vivo de um shopping aqui na zona centro-sul da cidade. E a criançada tem algumas opções de lazer para amanhã nos shoppings da capital. É possível se divertir e gastar pouquinho. Já na Ponta Negra também tem programação, só que lá é paga. Videogame, tablet e minigame. Tudo isso chamou a atenção da criançada. De que que tu tá achando aqui? Tô achando tudo. Já tinha brincado antes assim? Não. Aí tu tá aproveitando. Sim. O que que tu tá achando? Legal. Além de divertir, o objetivo é que os pequenos tenham contato com essas modernidades. Tá dando a oportunidade de elas jogarem, ter contato com os games. Isso que é o mais importante. Dona Rilene gostou da ideia e trouxe os sobrinhos pra brincar aqui. É bom, né? Pra criança, pelo menos vai desenvolvendo, vai sabendo das coisas, né? Mágicas, eles quase não conhecem. Mas aqui toda essa tecnologia ainda vai além. Essa sala é chamada de Planetária Digital. Aqui as crianças aprendem sobre o universo, planetas e estrelas. O espaço é feito para que tudo pareça bem real. Nossas sessões funcionam a cada 30 minutos, aonde lá dentro vocês vão poder visualizar o céu visto de qualquer época do tempo. A gente tem como fazer simulações. Aqui a gente demonstra o deslocamento do sol ao longo do horizonte. Consegue demonstrar também as galáxias, as constelações. E olha, esses são dois espaços que tem nesse shopping na zona norte da cidade. Aqui a programação é para criançada. Então a gente tem parque de diversão, parque lúdico, tem um espaço inflável, tem um espaço tecnológico que é gratuito e com vários games e é só vir brincar. Além, claro, de um cinema com atrações infantis, um grande parque outdoor, que é o maior parque de Manaus. Então assim, é programação para a família inteira. Nesse outro shopping na zona centro-sul da cidade também oferece atividades para crianças. O espaço é inspirado em um filme infantil de cegonhas e aqui elas brincam de forma lúdica e educativa. Matheus veio com o pai. Ele aproveitou para brincar e gostou do que viu. Eu achei legal também. Eu também não tenho mais cegonhas. O filme que eu gostei também, que é por causa daquele bebezinho, eu achei muito engraçado também. Brinca aprendendo, uma coisa bem interessante. É, não faltam opções para os pequenos se divertirem e comemorarem o dia das crianças. A programação nos shoppings da capital vai até o fim deste mês. Aqui na Ponta Negra, a diversão também é garantida. Pista de skate, jogos eletrônicos, brinquedoteca e circo. Ramon tem 18 anos, ele veio aqui e lembrou dos tempos de criança. A gente cresce, mas essa coisa de criança nunca sai da gente, né? A temporada da diversão chegou aqui para ficar quatro dias na Ponta Negra, para trazer diversão para as crianças que passam por aqui e aquelas que a gente convidou para participar desse evento, né? Tem várias opções. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15 ao vivo. Feliz dia de Nossa Senhora, padroeira desse país. Feliz dia das crianças para todos nós. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho